Oi galerinha, no vídeo de hoje eu vim trazendo um tema usando aqui a minha sala do meu apartamento que é desse tamanho pra tentar fazer fotos diferentes, fotos criativas como eu tinha dito e eu trouxe também elementos para deixar a foto mais diferente, vocês vão ver que eu trouxe flores que eu trouxe uns raminhos também de planta, que eu coloquei também esse tecido aqui no chão e tudo isso pra deixar a foto um pouco mais diferente, uma foto um pouco mais legal se você não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva e veja os meus outros vídeos porque tem muito sobre o mundo da fotografia aqui, sobre poses, sobre locais para fotos então se você ama o mundo da fotografia, você vai gostar desse canal espero que vocês gostem do vídeo e é isso aí, vamos lá pronto gente, agora eu tenho aqui duas flores, as quais comprei em lojas de utilidade toda cidade tem com certeza, aquelas lojas que vendem coisa de casa, enfim essas não são flores naturais, são flores de mentira mas eu acho que passa despercebido assim para as fotos então acaba sendo um custo-benefício melhor, dura para sempre, porque não vai morrer e aí você pode fazer em outros ensaios, você pode usar em outros ensaios também então eu vou entregar aqui para ela e o bom, o legal é que esse lençol aqui no chão é branco então o branco, ele reflete todas as cores, ele reflete a luz então isso faz com que a foto fique com um ar mais clean e é isso que eu quero também para essas fotos, que fique aquele ar assim vintage uma coisinha mais clarinha tanto que eu coloquei também, pedi para que ela escolhesse roupas brancas ou cores mais clares e tons neutros claros para a gente conseguir deixar tudo bem clarinho na foto então vamos lá coloca assim no rosto de novo isso olha para mim ai eu amei assim com o rostinho caído encosta mais assim isso essa mãozinha coloca mais em cima aqui na flor isso, coloca mais delicado assim, deitadinho assim isso, e essa mão sobe mais também para eu não cortar isso, gente, muito importante vocês estão fazendo fotos de retrato tenta sempre enquadrar as duas mãos no mesmo retrato deixando uma mãozinha no rosto, outra em outro lugar justamente para não dar aquele efeito de mão cortada, né e fica bem desagradável a nossa visão isso, encosta assim no seu rosto isso ai amei, amiga agora vire de lado para mim e coloca a flor aqui no ombro vocês podem ver que sempre rotacionando ali a pose a gente já consegue uma pose diferente, né então ela estava de frente agora praticamente ela vai fazer a mesma coisa só que de lado abaixo um pouquinho mais do queixo isso eu adoro pegar a foto assim de baixo para cima né, que é ela abaixando mais o rosto e me olhando assim mais de cima por quê? porque passa um ar de ingenuidade, né então meio que eu vou mergulhar na cena e toda vez que eu mergulho pego um ângulo daqui de cima para baixo eu deixo a pessoa que está sendo fotografada com a visão de fragilizada, né então é justamente o que eu quero passar porque eu queria uma coisa mais clean mais menininha então às vezes não faz tanto sentido uma pose mais empoderada também faz então você pode usar dos dois se você quer a pessoa mais empoderada na foto você pega de baixo para cima, né e se você quer a pessoa mais fragilizada fofinha, meiguinha você pega de cima para baixo eu peguei aqui rapidinho o celular dela para fazer umas fotos e também vou colocar aqui no vídeo, beleza? não vou editar pelo photoshop vou editar também por aplicativos no celular então vocês vão ver vou colocar as configurações assim do ladinho da foto para vocês verem qual foi que eu usei nossa, isso coloca na frente de um olho pronto, agora que fodeu que eu estou gostando mais da foto celular isso, olha para mim daí e agora menina o que? é invejosa, né? porque eu fiz com o celular e eu gostei tanto ali do ângulo que eu estava fazendo o celular que eu vou fazer com a câmera também, né? relaxa o ombro deita mais a flor coloca o bumbum para trás para dar uma ajeitada na coluna isso deita mais o rosto agora olha é uma academia, viu? segura essa câmera com uma mão só você sente tudo paralisando assim isso baixa mais o cachinho continua assim fica assim continua assim nossa, que fotão não é por nada não, mas abaixa um pouquinho mais a flor também só um pouquinho, um pouquinho aí, perfeito aí vocês vão ver que ar legal que dá quando você coloca alguma coisa na frente da lente você pode colocar qualquer coisa na frente da lente que vai ficar esse efeito sonho né? que chama você pode usar também no celular, né? plástico algodão gostei muito de usar algodão ficou bem legal também dá aquele uma fumacinha sabe? fica meio fumacinha enfim é... e também hoje eu estou usando um tecido branco que é o da cortina colocando na frente então qualquer coisa que você vai colocar ali na frente a pétala da flor vai dar esse efeito agora se for celular você vai ter que chegar bem perto da lente tem que encostar na lente do celular que é pra ele fazer aquele de soquezinho senão vai ficar aparecendo só um pano na frente do celular entendeu? tem que ser bem de pertinho assim tem que ficar dosando a posição e na câmera não na câmera é só você chegar perto e dar tudo certo isso continua assim eu pedi pra meu marido que tá filmando coitado tá fazendo tudo ao mesmo tempo segurar esse lado da cortina e eu vou segurar esse então a gente vai fazer uma cabaninha aqui pezinho sempre assim delicadinho igual o dela nem precisei falar que ela já já tá habituada com foto né minha filha e aí pezinho sempre delicado assim ai amei olha pra mim de novo levanta o rosto finge que vai cheirar a rosa isso olha lá pra cima levanta mais a flor um pouquinho ou o braço outra coisa legal a se fazer também é explorar ângulos como colocar a pessoa deitada também vocês vão ver que nessa foto assim com flores e com deitada no lençol fica muito legal pegar essa foto da pessoa deitada então tente fazer essas fotos em casa se você fizer me marca lá no instagram certo? que eu quero ver todas vou ter que apagar meu dedinho do pé depois? vou mas vai dar certo então gente agora pra segunda parte continuo aqui na sala no mesmo lugar no mesmo ângulo só que dessa vez eu tirei o lençol do chão deixei só o piso mesmo e coloquei uma blusa com outra tonalidade nela justamente pra combinar com a flor eu comprei também essas flores também são de mentira certos também são de loja de variedades de casa e elas tem uns cabinhos com a mesma cor da blusa então na hora que você for fazer a foto sempre pense no look pense em coisas que vá compor e que vai ficar uma coisa harmônica né? vocês vão ver que essa florzinha vai combinar com a com a cortina e esse talinho vai combinar com a blusa dela então tudo isso vai criar mais harmonia e vai deixar a foto mais legal e também tirando que pra fazer depois os filtros pra fazer as cores a edição a gente também consegue criar cores relacionadas a essas cores que estão na foto que vocês vão ver provavelmente eu vou usar um tonzinho esfumado marrom ou umas luzes mais branquinhas do lado vocês vão ver aí na edição vou deixar um antes e depois pra vocês verem e também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu curso editando com Yelly que é o curso de photoshop então se você gostar dessas edições dá uma passadinha lá vê todos os conteúdos que tem no curso e é isso aí abre mais assim é isso aí abaixa um pouquinho mais o rosto abaixa um pouquinho mais também a flor abre muito pouquinho mais a flor abre mais assim pra conseguir ver seu rosto e coloca mais longe assim deixa a boca mais aberta abaixa mais o queixo outra dica legal pra deixar as fofas mais diferentes estando no mesmo lugar é colocar o cabelo pra um lado ou pra outro por incrível que pareça só isso consegue mudar muito a fisionomia da pessoa e já deixa a foto bem diferente mesmo vocês vão ver amei olha pra mim isso vira o rosto pro outro lado aí coloca coloca a flor até mim vou inserir ali pra janela olha mais pra cá olha pra baixo olha pra mim Um monte de coquinha preocupadíssima, baixa mais o rosto, olha pra mim. Agora a outra ideia é usar vidro. Se você tem vidro em casa, até aquele box de banheiro mesmo, fica legal também. Você pode molhar o box, assim também fica bom. E aqui eu tô usando a porta da facada. Então é de vidro e aí ela vai refletir o céu, vai refletir outras coisas e fica um efeito muito legal. No celular também dá pra fazer, é um pouco mais difícil pra focar no celular. E na câmera é só você procurar áreas de sombra, né? Que você vai ver que vai tá mais pegando reflexo de um prédio ou algum tipo de reflexo que cause sombra. Então a câmera vai ficar muito mais fácil de você encontrar o foco assim dessa maneira, beleza? Vamos lá. Vou pingar um pouquinho de água aqui. A gambiarra, a gambiarra. Vou pingar um pouquinho de água, que vai aparecer aquele dia triste de chuva. E você tá chorando pelo boy, entendeu? Assim do fim da Netflix, olhando pra janela pra ver se ele veio, fazer homenagem pra você. E aí você ia pedir pra você fazer isso com a mão mesmo. Você é mãozinha. Baixa um pouquinho mais o rosto. Coloca a mão mais embaixo aqui. Isso. Coloca essa mão um pouquinho mais pra cá. Perfeito. Abre mais a boca. Nossa, ficou maravilhoso. E de novo, usando elementos, dessa vez eu peguei um espelhinho. Esse espelhinho eu comprei de 10 reais. Virei de plástico, ó. Mas ele é muito legal pra fazer fotos. Vocês podem encontrar também lojas de variedades no centro, como eu disse, nas flores também. Todo centro com certeza vai ter uma lojinha que vende coisa de casa, que vai vender esse tipo de material aqui. Que não é madeira, é plástico mesmo. Mas nas fotos aparenta ser uma coisa fina, né? Vocês vão ver aí nas fotos. Então é muito legal ter coisas assim, diferentes, pra vocês fazerem outros tipos de fotos. Né? Vocês vão ver que vai ficar muito bacana. Beleza? Engraxe ele bem perto do seu rosto. Engraxe ele bem perto do seu rosto. Embaixa mais o queixo. Mais, mais, mais aí. Então, vamos lá. Ok. Eu quero que você me fale aqui nos comentários qual dessas fotos você mais gostou. O que é que você achou aqui de mais criativo. E o que você quer ver mais aqui no canal também, porque eu quero ouvir sua sugestão. É muito importante pro crescimento desse canal que você interaja, que você comente e que você me conte também o que você quer ver por aqui. Porque assim eu posso criar mais conteúdo pra você. Certo? E se você não é inscrito nesse canal, eu quero que você se inscreva, curta, compartilhe com os amigos, enfim. E é isso. Até mais. Até a próxima. E aí E aí